Olá, estamos começando o Radar dessa segunda-feira ao vivo pelo sinal digital da TVE, pelo site tve.com.br. Estamos ao vivo também na nossa página no Facebook, facebook.com.br. Radar TVE e uma boa noite para quem nos acompanha também na madrugada da TVE com a nossa reprise. Começamos a semana com uma agenda de shows e eventos para esses próximos dias que estão chegando e por falar em show, converso hoje com um dos integrantes de uma das maiores bandas de ska do mundo, The Slackers, que tocam amanhã lá no Opinião junto com a Tequila Baby na noite Punk Reggae Party e fazendo a nossa trilha sonora ao vivo do programa de hoje, a Kim Music. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto